Hoje, tem a dupla campeã de humor no SBT. Meio dia e meia, você se diverte com um herói super trapalhão, Chapolin. E logo depois, sem querer querendo, ele só arruma confusão. Chaves, é isso aí, uma dupla que faz você rolar de rir. Chapolin e Chaves, hoje. Se você não é nervoso, irritado, faça como eu. Tome maracujina. Maracujina é bom mesmo. É um calmante que vem do maracujá, você pode dar pra família inteira. Com maracujina, você vai ficar calminho, calminho. Seu Juca, seu Juca, seu Juca, a vaca foi pro brejo. Não esquenta, depois ela desatola ela. Tome maracujina, você também vai ficar calminho, calminho. Benjor World Dance. O disco que vai agitar o planeta. Lançamento mundial Warner Music em CD e cassete. Eu conversei hoje com o importante engraxado da Casa Branca. Ele me informava via telefone que Bill Clinton não come mais pela manhã pão queca. Apenas come pão puma. O pão puma comigo com textura e com gelé é uma delícia, né? Está sempre fresquinho assim como eu. Oi! Vem meus amigos de casa, minhas colegas de trabalho. Ele é bonito, ele é charroso. Pão puma. Todo mundo imita. Ninguém faz igual. O pão puma tem prioridade no meu governo. O pau continua sorteando e premiando 60 clientes todo domingo no programa Tentação. 60 sorteados ou 60 premiados por domingo? Eu acho que são 60 clientes sorteados. São 60 clientes premiados. 60 prêmios por semana? São 60 clientes sorteados e premiados por semana. 60 prêmios? Nossa! Compre já o carnê do baú. Você concorre se estiver em dia com suas mensalidades. Mas são 60 sorteados ou 60 premiados por semana? As pupilas do senhor reitor. Muitas emoções no último capítulo. Se você sair desta casa, não precisa voltar mais. Não diga isso, João. Digo! Quem é o meu pai? Pai, que história é essa? As Pupilas do Senhor Reitor. Hoje, logo após 4x4 e reapresentação depois de A Próxima Vítima. Música Embarque nesse carossel Onde o mundo faz de conta até recorrer o céu Música Música